Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal, eu sou o Marcelo, estamos de volta com Oxenor Included na nossa base logística E vocês repararam ali que minhas calorias dão uma subidinha porque sumiu aqui alguns besouros que estavam aqui Não sei o que aconteceu com eles, mas eles desapareceram aí, acho que tropeçaram e caíram, bateram a cabeça acho E aí tiveram que ser recolhido aí, mas depois eles voltam Construção melhorada, Persephone, ok Bom, vamos lá, eu preciso botar esse troço para funcionar, aqui eu já fiz a bomba, eu não tenho nada de automação ainda Mas eu poderia ter se eu tivesse feito a parte do refino Apagadorzinho de rocha aqui Pode pôr aqui em cima, no problemas Liga aqui Beleza Essa parte aqui Eu estou me segurando na carne aí até produzir aqui, a comida aqui Quando eu produzir essa comida aqui eu já fico mais tranquilo Dá duas mil calorias aqui, eu tenho açúcar já Deveria ter pelo menos Aqui eu tenho mais coisa para pegar, eu estou derrubando aqui, esses bichos vão cair Então prioridade 9 aqui Passando um perrengue, né? Sempre esse perrengue até nascer o... Esse bicho não vai aguentar a temperatura, é muito alta para ele Ele gosta de frio Tá, agora eu posso puxar de novo o cano aqui Esse cano aqui Aí lascou, né? Mais fácil puxar por aqui Vem para cá E aí depois eu vou plugando nas células conforme eu for fazendo Essa célula aqui consegue dar conta de oito duplicantes, né? Construiu ali, vamos fazer alguns bloquinhos de cobalto Vamos fazer uns dez para começar Prioridade 9 Quem vai vir socar aqui? Ninguém Mas eu tenho um duplicante que ele é bom na operação Quem que era? É o Gabriel É, tem o Diogo também, né? Mas ele está para a construção Então se não tiver nada para construir ele pode esperar Quantos por cento? 99% 12 mil calorias porque eles mataram os bichos que estão desse lado aqui Então está tudo certo Então está, agora aqui eu preciso puxar energia Para cá Certo? E preciso puxar hidrogênio Então puxo aqui Puxo aqui Puxo aqui E largo um pouco de hidrogênio aqui Aqui eu já posso trocar os dois blocos Por bloco permeável ao ar Um aqui E um aqui Muito cuidado com o que eu vou fazer aqui agora Porque tem hidrogênio aqui Poderia não ter Vou jogar isso aqui Se alguém opere Não tem jeito Se alguém opere O João está escavando A Jana está Não, não Persephone constrói Mas o... Constrói não Então vai ter que ser a Persephone Infelizmente A gente tem que pular nessa granada Eita E essa carne aqui Exposta à poluição Hein, Marcelão? Como é que você vai fazer? Colocar lá dentro? Com certeza, né? Ida Uma geladeira aqui Verdade Isso daí, né? Joguinho 10 mil calorias Pra cá Você vem pra cá Pra trazer a comida pro vácuo aqui Senão eu tô lascado Custa à poluição ali 64% Já acabou de fazer Acabou de fazer o churrasco Não ia arriscar não Tem espaço pra pôr mais um duplicante ainda Sem precisar fazer outras camas Ó, já começou a dar Laga fruta em conserva Então Prioridade 10 10 não 9 Infinito Já tira da prioridade Da prioridade não Do consumo A semente crua Tira Tira Beleza Traz pra cá Prioridade 9 Tudo Bom Tô impressionado Que eles ainda não soltaram nada aqui E um gás aqui, né? Me ajudaram bastante Já só de não ter feito isso Muito cuidado Com isso aqui Porque senão eles tentam entrar aqui Respirar aqui Produzem dióxido de carbono E mano É uma loucura Tá, agora eu preciso desconstruir essa altura aqui Porque eu preciso do meu bloco de segurança aqui Comidinha Comida 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 Agora vai estourar na comida O que eu precisar A pesquisa aqui Tá parada Vamos começar a pesquisar agora em linha reta pra baixo Ou já libera a parte das criaturas Mano, quer saber? Vai pesquisando Quando eu ver que precisa de alguma pesquisa Eu paro tudo E volto pra fazer E vira aí Pesquisa aí Dá seus pulos Esse mod é muito bom Porque ele economiza um tempão Aê Vai pesquisar tudo aqui Aqui Eu acho que eu vou ter que interromper logo mais Atrás de uma pesquisa específica Mas Deixa rolar Pera aí Pera aí Não, vai trazer coisa errada É só um pouquinho de hidrogênio Ai E entra oxigênio Eu consegui Na hora Caramba, mano Quer me matar Olha Ia dar ruim Ia entrar esse gás E ia perder todo o meu vácuo Beleza Agora com isso Eu posso Pior que não vou conseguir construir Eu tenho que fazer isso aqui Tenho que Fazer Isso aqui Certo Certo Só faltou energia na bomba Tendo detalhe Com isso a gente resolve A parte do oxigênio Vamos ver quem vem lá Quem vem lá Agricultura E assassino de plantas Perfeito, né Construção prejudicada Caipira Tá difícil, hein Opa Essa alga aqui Dá pra domesticar o pacu, hein Hum Vendo que esse pacu aqui Não vai rolar Mas eu tenho o ovo de pacu Cadê? Esse pacu aqui Ele vai cair lá embaixo É só eu Secar aqui, ó Que ele vem Eu tô deixando Criar uma pressão Aqui de oxigênio Pra eu poder liberar, tá Mas Acho que já produziu Aqui o suficiente Pra eu poder fazer A automação É o que eu falei Eu tenho que tomar muito cuidado Com o que eu vou fazer Aqui agora Porque se o duplicante Entrar aqui E respirar aqui Nesse cantinho Aqui Eu me lasquei Então eu tenho que tomar Muito cuidado Com o que eu vou fazer Aqui agora Pior que ele não sobe Aqui, né Subir Ok, vai estourar Os chimpandos aí Um pouco Mas não tem problema Preciso de água lá Será que eu alcanço Isso aqui? Acho que eu não alcanço Isso aqui não Aqui já era Isso aqui já era Você não vai me entrar Você não vai me entrar Pra respirar aí Eu não vou deixar Nice, beleza E agora eu construo aqui Por enquanto eu ainda não Ah, falei que eu ia precisar Parar as pesquisas Que eu preciso dessa pesquisa Aqui, ó Essa pesquisa que eu preciso Desse sensor aqui, ó Por enquanto eu posso deixar Só rolando Posso pôr um sensor Uma alavanca de sinal aqui Só pra não parar, né Beleza Já parei de produzir oxigênio poluído Produzindo oxigênio normal A comida já meio que Deu estabilizada É só eu continuar plantando Cuidado com a minha terra Que já tá acabando Produzir mais terra Não alcança aqui, né É, não alcança Vou tirar isso aqui, ó Isso aqui também, eu acho Coloquei no pior lugar possível Agora alcança Aí, boa Beleza Antrogênio Oxigênio Vou viajar Vou começar a aproveitar Essa energia Fazer uma estação de energia ali Comida tá ok Oxigênio tá ok Beleza, a base tá estabilizada Caramba, caiu Não para de cair Água poluída aqui, não Tá, o que eu vou fazer agora? Vou matar esse pacu aqui Ele não vai me ajudar Ele vai morrer de qualquer jeito, tá Ele vai morrer A temperatura corporal dele Vai ficar muito alta E ele vai acabar morrendo De qualquer maneira E eu vou trocar Isso aqui Isso aqui Por alga Sério que o jogo vai me obrigar A fazer isso aqui, mano Pronto Duvida Essa água poluída aqui Eu consigo secar depois Ela nem chega aqui em mim Porque ela vai cair nesse buraco aqui 10 mil calorias Todo mundo feliz 72% Tem mais bicho Ela em cima pra matar E esses daqui Vão colocar os ovinhos Sem eu precisar me preocupar Eu não preciso domesticar eles Na verdade Eu não quero domesticar Não é nem que eu não precise Eu quero as lagartas Eu quero elas selvagens Eu não quero elas domesticadas Eu só peguei o domesticador No início Por uma questão de Opa Tem que ligar Na tomada Se caso eu precisar movimentar Entendeu? Não era pra domesticar Na época Se caso eu precisasse movimentar Que nem por exemplo Aqui Eu posso movimentar Esses daqui pra lá Então eu posso fazer O ponto de soltura Na verdade Eu já deveria ter feito O ponto de soltura aqui Na verdade O ponto de soltura Tem que ficar lá no canto Aqui Eu trago quantos bichos Desse aqui Eu quiser pra cá E aí aqui eu coloco Pra trazer Tudo Tudo Bloco também não pode ter Pode fazer diferença Ter na verdade Duas portas E um bloquinho Começar a fazer a limpa Na tela Pra trazer todos pra cá Tudo Drogênio suave Tá fazendo a pesquisa Já que eu preciso Do sensor de ar Aí beleza Trintinha Rapidinho ele faz Drogênio já tá Pipocando ali E aqui eu posso fazer Minha estação Vou trocar isso aqui Pra cá Fazer a estação De energia aqui E Pra cá Na verdade Eu poderia fazer Fazer Assim mesmo Com isso eu consigo Sustentar De oito a nove Duplicantes Oito certeza Aberto Aberto Vinte criaturas Vai plantando aí Mano Se for achando semente Vai plantando Nem vi se achei mais Aqui Mais aqui Tem bastante Aqui Ó Isso aí é minha Sobrevivência O oxilito aqui Eu não queria abrir Não Só abrir aqui Ele já Pega todas Essas daqui Também Já puxa aqui Já puxa aqui Já laça aqui Ó Sete mil calorias Tranquileba Falta aqui Bom Com isso Está estabilizado Comida Oxigênio Forou um pouco mais Do que eu queria Mas rolou E agora eu começo A transformar Esse hidrogênio Aqui Ó Já ficou Adulto Já Então O bagulho Não sai daqui A não ser que eu clique Nele e coloque Para compostar E agora Cancela Legal Não cancela Cancela Vamos lá Ae Cancelar Ae Cancelar compostagem Ae E a água Mudou de altura Aqui Tirar essas sementes Daqui de dentro Então o Pacu Vai comer Que idade Que idade que ele está E está na idade Perfeita Para começar A domesticar Ele com alga Será que essa altura Aqui vai dar problema E vai Seria aqui Beleza Acabei não usando As plug slug Pelo visto Vai ser meu caminho Para o espaço Aqui Trigo das neves Presco inalcançável Refrigerado Então nunca vai estragar Também Tranquilo esse aqui Beleza Agora terminou a pesquisa Está aqui Vamos lá Beleza Vai fazendo essas daí Qualquer coisa Eu paro a pesquisa A qualquer momento Três duplicantes Dois banheiros É o suficiente A água poluída Está pingando aqui Eles conseguem limpar Então está cheio de germe Aqui Isso Tem germe Não sei porquê Mas ok E aqui vem Alga Vamos lá Vai dar preferência Para o alimentador Liberi a porta De arloque Já Tem aqui de bom Nove de ciência Doze de criatividade Mão de topeira E pedreiro A versão a criaturas Mida né Só duplicante Meia boca Deixa eu ver Pressão Dois quilos Está subindo Estou empurrando Tudo que tem em volta Ainda não estourou O timpando deles Até mesmo Porque eu estou Próximo do consumo Pegar mais dois duplicantes Essa célula Já vai estar fazendo O máximo que ela faz Deixa eu ver agora Vou produzir mais um pouco De metal Dez Eu vi Minha escapada Vai ser por aqui Construir aqui Colocou a alga Pior que agora Acho que ele já Mastigou a semente E aí demora Mó tempão Para ele comer de novo O que eu faço aqui agora Trago todas as sementes Para cá Prioridade dez Eles tiram tudo aqui Do chão E aí não fica mais Semente disponível Para ele mastigar Ele só vai na alga E aí é capaz Eu conseguir deixar Esse pacu Eu conseguir deixar Esse pacu Aqui Sócil Aí é GG E agora Com a quantidade De semente Que eu vou começar A produzir aqui Colhendo Isso aqui E foi né Não vai mais ninguém Fazendo tarefa É já foi Só desconstruir Posso tirar Isso aqui Montar Eu troco Agora por um Sensor De ar Assim Boa Tá Vou fazer outra coisa Também Que eu não fiz Na base passada Eu vou tirar Essa bagaça aqui De ponta E eu já vou começar A pensar Já numa refinaria Porque eu praticamente Não usei a refinaria Na base passada Que eu tava Olhando outras coisas E acabei quase não usando Então vamos evitar Dessa vez Tá gastando material A toa Perdendo metade Do material Então enquanto A pressão Estiver abaixo De 4 quilos Mete bronca Beleza Agora eu posso Fechar aqui de novo Então aqui vai ser Minha estação de energia Mas eu ainda nem pesquisei Tá pesquisando Quando chegar lá Eles fazem Será que ele já Mastigou aqui um pouquinho Ainda não Ainda tá O meu semente Se mastigou semente Putz Já zoa tudo Já Vou entrar por aqui Aí aqui Então eu vou ter Uma Uma refinaria Logo mais Meu filtro Talvez eu Puxar o restante Dos banheiros Aqui por cima Talvez eu faça Igual eu fiz Naquela base Live Que eu coloquei Um corredor De banheiro Em cima E um corredor De banheiro Embaixo E entrava Por um lado E saia Pelo outro É Uma boa ideia Vou fazer aqui 1 2 3 4 5 3 7 Vaso 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 E aqui no final Tem que ser um vaso Porque senão Não fecha o bônus Na verdade assim Fica muito estranho Porque fica tudo Colado Eu não quero Fado 1 1 1 1 1 Quanto dá Aqui 51 103 Dá aqui Então é Isso mesmo É o vaso Agora Eu fiz errado É vaso E depois Dei pia Embaixo Eles vão entrar Lavando a mão Vou usar o vaso E depois vão embora Ah Marcelo Caloria Pra dar e vender Já 4 5 3 7 Vamos começar a dividir as salas Eu tô com o mod de salas Podia ter feito já Aqui o Podia não Vou fazer agora Eu tô vacilando Porra Marcelo É isso Já tá com o mod instalado Já pra Cozinha Pra Tudo mais Aí Tá viajando Eu tô do alimentador Ainda não Epa Você vai dar trabalho Já vi que você vai me dar trabalho 2 4 6 7 Senta 3 É Então não Então aqui é o É a pia Aí É aqui E aí Aqui eu ponho uma Porta A porta vai aqui A porta é aqui E aqui E aqui eu desço Posto de bombeiro Essa porta fica aberta direto E ali em cima ainda sobra o lugar Pra eu colocar A saída de gás Isso Veio nesse peixe É complicado A gente já sabe Agora por que Que ele demora Tanto pra comer Porque se ele Deu uma mastigadinha Saiu uma semente De Uma semente Não Cadê Isso aqui Pesquisando já Tô Tô pesquisando Tô nela já A hora Perfect time Vamos ver se fechou O laboratório Ginástica Recreação Hospital Clínica Quarto Doimitório Cadê o laboratório Aqui Laboratório Luz Tem luz Ué Ah O item de decoração Desculpa Desculpa Evidenciando Aqui Caramba Podia aumentar Isso aqui Só mais um pouquinho Né Só pra colocar Um vaso Pode ter o laboratório Vai pesquisar Mais rápido Prioriza a entrega Esquecido das salinhas Pô nova Tem que fazer a cozinha No próximo episódio Fazer o refeitório O meu oxigênio Já tá garantido Tá tudo certo Tranquilo Eu tô fazendo O próximo banheiro Já Aqui abre Aqui Poste de bombeiro Já tá no esquema Desce aqui E aí é que eu volto Com Pôr mais um vaso Aqui E voltar com pias Esse é o esquema Terminou a pesquisa Então eu já posso Fazer Cubadora Uma só deve ser o suficiente Por enquanto Porque agora eu vou Potencializar A criação da lagarta A lagarta vai me dar Mais 50% Velocidade aqui E aí depois eu vou Dividindo As salas aqui Em estufas Por enquanto Fica assim Mas depois a gente Divide direitinho Não pode deixar assim Aí Esses bichos Tem que parar De descer aqui Para eles Parar de descer aqui Eu tenho que fazer o seguinte Tem que fazer isso Vamos descer aqui Descer uma escada Porque aí eles não pisam Na escada Mas eu sim Começar a entregar Eles ali no canto Quem vem lá Mas só duplicante Ruim Dá essas cápsulas aí Beleza Banheirinho quase pronto Tem que pegar um renato Da vida aí logo mais Começar a mexer Com as decorações É uma base Que a gente vai focar Na logística Interplanetária Mas não vai ser ruxado Só ruxo Só mesmo Para Só ruxo A parte de Estabilização Essa eu tento ruxar O mais rápido possível Para não ficar Se preocupando depois Então agora Eu estou tranquilo De comida De oxigênio Então agora É só evolução mesmo Só pegando duplicante E evoluindo Quanto mais plantar Aqui melhor É que eu tenho que Colocar essa lagarta Logo aqui E quanto mais Essa lagarta Começar a trabalhar Melhor E o dois já Eita Pera aí E tem que ser selvagem Tá Tem que ser selvagem Para a gente não precisar Se preocupar com alimentação Ela não morre de fome Fica só lá Comendo Ajudando a plantinha Será que vai aguentar Mano Vai sim Só que eu ainda Nem fiz o outro Talvez os cabos Não aguentem Não Ah beleza A gente se vê No próximo episódio Dois ovinhos De lagarta Valeu Falou A gente se vê A gente se vê Música